Boa tarde mais uma vez, Cadu Cortes, como você bem disse, líder do Campeonato Paulista e grupo dele na Libertadores. Depois, último sábado contra o Ituano pelo Campeonato Paulista, jogadores folgaram ontem, voltaram as atividades nessa segunda-feira, mas só vieram a campo três jogadores que atuaram como titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano. O Iago, o Maicon e o Lucas. Esses jogadores participaram de uma atividade em campo reduzido, atividade com bola. E a boa notícia para o torcedor corintiano, apesar da maioria dos jogadores ser formada por jogadores reservas na atividade de hoje, é que entre esses, teoricamente, reservas estão jogadores importantes que estão retornando de lesões. Estou falando do caso do atacante Rildo, que desde o ano passado vem se recuperando de uma lesão séria no ombro, opção para o técnico Tite, além do Rildo, Marlone e também Elias. Marlone e Elias já vinham treinando com bola, alternando atividades físicas com atividades com bola. Iniciam a semana fazendo esse treinamento e a gente já começa a fazer uma contagem regressiva aí para os dois atletas ficarem à disposição do Tite, pelo menos serem relacionados para alguma partida. Ou para o jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta na Arena Corinthians, que é pouco provável, ou pelo menos para o clássico de domingo. Tem dois jogadores que desde a semana passada do jogo contra o São Bernardo, quando o Corinthians venceu lá no ABC Paulista, dois jogadores têm lesões musculares, Rodriguinho e Edilson, foram diagnosticados com lesões de graus moderados, nas respectivas coxas direitas, ainda tem um trabalho de recuperação, não devem fazer parte dos trabalhos no campo ao longo dessa semana. Vocês podem ver que eu não estou mais na parte externa do centro de treinamento Joaquim Grava, eu estou aqui na sala de entrevistas coletivas, porque daqui a pouquinho deve rolar por aqui a conversa com o meio campista Guilherme. Portanto, daqui a pouquinho a gente deve trazer ao vivo, ainda dentro do Boatá de Fox, a entrevista coletiva do Guilherme. Só para devolver a bola para vocês com uma última informação, Felipe, jogador convocado para a seleção brasileira às pressas, para substituir Davi Luiz, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Felipe está com a seleção brasileira, mas possivelmente deve jogar na quarta-feira contra a Ponte Preta, isso porque provavelmente na seleção brasileira não deve ser titular, por isso ele é esperado para pelo menos se juntar o restante do grupo na quarta-feira e quem sabe até começar o jogo contra a Ponte Preta. Daqui a pouquinho eu volto com a palavra do Guilherme, combinado?